Música Seu documento a um policial quando ele pedir de forma certa E se tiver de lupa melhor ainda que causa mais respeito Mão na cabeça documento você Tá na mão policial Ok ó, ele vai gostar, você é ágil Veja só, se tiver atrás já é um erro Você tá aqui o cara, bora, mão na cabeça documento você Olha ó, entrou na bunda já ó, o policial já não vai gostar ó Aí fica com um negócio estranho ó Aí tudo se tivesse aqui era rapidão ó Tá na mão Só no mais lá cima, John Só no mais lá aqui, que é bom Mas que você deixou Só no mais lá cima, Hatcho Música Esse aqui é Danilo, meu amigo estressado Só no mais estressado, porque nunca mais fez osadilha É isso mesmo, você é estressado Vai lavar a loja aí Pô, cadinho Não adianta esse lado Pera aí, segura aqui Aí você pegou e passou Música 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 Polícia, eu vou na polícia Que tu me dê um murro Dois tapas, quinze surtos, dezesseis pecadas Vinte e dois tiros E ainda queria me matar Música 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 Oi, meu lindo Oi Tá fazendo corrida hoje? Tô sim Tá aceitando cartão? Sim Ótimo Então vem me pegar que eu vou passar no xerecardo Que merda é essa? Que porcaria é essa de xerecardo aí, Piu? Que porcaria é essa? Ah, tu desgraçado Que essa vagabunda tá falando contigo Ah, fala pra mim Por que tu tá rindo, seu filho, de uma água Eu não sei o que que é Essa porra de xereleca aí, merda Fala Fala, não caçada, não gosta, né Farafiar Falou, eu tenho um cachorro, não tem, não existe Pra bater Eu vou caçar a capivara E capivara, tu der um tiro, já pula pra água, né Tu nunca pega uma, não Escapa a maioria, né Ele falou, eu tenho um cachorro, um demônio Poço de 40, 50 metros de fundura Eu atiro as capivaras, ele mergulho e traz a capivara É um reino no canto, assim Escutando, né Esperou lhe contar, tudo Falou, olha É bom ter um cachorro Eu falo isso que é bom Porque eu tenho uma cadelinha, tinha, na verdade Porque agora eu perdi Fomos caçar esse dia aqui em Palmas? Em Palmas, aqui na região de Campos E o cara, na verdade, põe no mato Porque a minha cadela não era acostumada a caçar nessa região Mas a minha cadela, assim, pra pegar 120, 130 por hora Poucos metros E aí fomos caçar Nessa fazenda do cara E largamos a cadela, assim Mas no que largamos pra caçar lebre, né Ela já avistou uma lebre E já saiu em cima, né E é fazenda, né E pega, e pega, e não pega Fazenda, e não pega Nós calculamos mil metros Mil e pouco metros Calculamos 120, 130 por hora a cadela Caboca aberta pra pegar A lebre A lebre E a fazenda tudo piqueteada De arame liso Na verdade, a lebre tá na frente E viu a cerca E a cachorra não viu A lebre passou pelo vão da cerca E a cadela deu com a boca no fio Partiu no meio Posso ter uma ideia, pra não mentir A velocidade, que eu perculei 130 por hora A parte debaixo da cadela Ainda correu 400 metros Põe no face aqui Diz que esse daí foi As polícia pegou ele com 20 reais no bolso Pé da boca de fumo Aí a polícia perguntou Pega esse dinheiro Não, era pra comprar pão Diz que a polícia Levou ele na padaria Comprou os 20 contos Olha a cara de felicidade Do filho do ego É Maria, só que tem um negócio Você pode até falar Que nós ficamos tentando desencaminhar ele Tem importância não Mas a Maria que ele apaixonou Não é essa aí não, viu Que fica proibindo ele de ir nos lugares Que ele não pode levar o carro no lavar jato Comer espetinho, tomar cerveja, jogar uma bola A Maria que ele apaixonou Não é aquela que ia na quadra com ele na pelada Ficava do lado de fora Na arquibancada gritando Faz o gol Agora você Até pro cara cortar cabelo Tem que ser dentro de casa Você obrigou ele a comprar a maquininha Antigamente não Você tava lá no salão Dando palpite na costeleta Não, faz costeleta fininha Faz não sei o que Agora Virou isso aí, ó Esse amor de cárcere privado O bicho, olha, vai criando barriga Ele tá engordando Ele tá engordando mesmo, é Ele tá preso Ele não pode sair pra fazer uma caminhada Não é essa Maria aí Que ele apaixonou não, tá Mas o mundo gira Não esquenta a cabeça não Um dia você vai sentir falta dele Quando ele era Ele era do povo Ele era nosso Porque você também apaixonou por ele Foi assim Agora Quem tá caçando Um homem preso dentro de casa Que não sabe fazer mais nada Só você Demora a enxergar a realidade Não Pode pôr apelido em nós Pode xingar nós Falar que nós fiquem tentando desencaminhar ele E nós ficamos mesmo Mas não é desencaminhar pra separar não É desencaminhar pra voltar a vida pra ele Ou você tirou o espírito de dentro dele E colocou outro espírito De pau mandado Nós vamos resgatar ele Sim, você pode ter certeza E você vai agradecer nós Não é porque você casou Arrumou menino Que você vai tomar ele de nós não Tá bom? Leva ele pra casa da sua mãe Faz tudo que a sua mãe não gosta Ele tem que comer Uva, pasta, arroz Tudo Aqui é suco de caraca Com limão Ninguém no mundo gosta de suco de caraca Com limão não Você obriga o cara Ele tava reclamando outro dia Cerveja sem álcool Com gosto de urina Aqui Libera o cara Solta o cara Que vocês vão ser felizes E nós Não precisa ficar com raiva de nós Amigos dele não Nós Só a favor do casamento Mas o casamento liberal Nesse cárcere privado aí não Falou? Se quiser me bloquear Aí pode bloquear E pede as amigas suas aí Do salão Do seu serviço aí Pra seguir nós Arroba Rádio Minério Beijo, viu?